Antocôndrias e plásticos surgiram da associação de bactérias aeróbias e fotossintetizantes com células eucariontes, respectivamente. Dessa combinação surgiu uma simbiose e os organismos procariontes e a célula hospedeira ficaram incapacitados de separação, com o tempo, obviamente. Tanto os mitocôndrias como os plásticos possuem DNA próprios e capacidade de autoduplicação. As mitocôndrias estão soltas no hialoplasma das células eucariontes apenas. E possuem o formato ovalado, olha o desenho acima. As mitocôndrias possuem duas membranas lipoprotéicas, uma externa lisa e permeável, que apresenta enzimas, e outra interna, bastante ondulada, também rica em proteínas e enzimas transportadoras de elétrons. No interior da mitocôndria é preenchido pela matriz mitocondrial. O espaço intermembranar e as ondulações das cristas formam compartimentos que organizam as diferentes reações da síntese de ATP, a síntese de energia. Na matriz mitocondrial existem ribossomos, semelhantes aos das bactérias, RNAs e o DNA mitocondrial, independente do DNA nuclear. Esse conjunto é responsável pela capacidade de duplicação sem dependência da informação do núcleo. Bem, nesse momento nós vamos observar de uma forma genérica a respiração celular. O processo começa no hialoplasma com a glicólise, que é a quebra da glicose em dois piruvatos. Aqui é uma produção de quatro ATPs, mas há um consumo de dois. Então tem um saldo de dois ATPs. Na matriz mitocondrial, já dentro da mitocôndria, ocorre o ciclo de Krebs, liberando hidrogênios mais dois ATPs. E a cadeia respiratória, que ocorre nas cristas mitocondriais, onde a ATP sintetase está inserida, é movida pelos hidrogênios e vai ligar o ADP mais o fosfato inorgânico, formando 34 ATPs a cada processo.